Hum, hora do almoço, momento certo pra falar de comida, né? E que tal falar de um sanduíche bem conhecido por aí? O bauro. Só que eu não tô me referindo à versão que se popularizou pelo Brasil, não. Presunto, queijo e tomate. Eu tô falando dessa aqui. E não pense você que é uma nova maneira de se fazer um bauro. Essa, na verdade, é a receita original, que surgiu por acaso e que, inclusive, leva o nome do seu criador. Em 1937, foi quando entrou um cliente aqui, ele era da cidade de Bauru, então todos o conheciam como Bauru. Ele era estudante de direito e aí ele resolveu inventar um sanduíche novo. Ele chamou o Chapeiro e ditou. E o sucesso foi imediato. Quando ele ditou o lanche, na hora que ele foi comer o sanduíche, passou um amigo da faculdade, o Kiko, roubou metade do sanduíche, experimentou e já logo disparou pro garçom. Me viu um desse aqui igual do Bauru? E logo todos vieram pra conhecer o tal sanduíche do Bauru. Difícil é escolher outra opção no cardápio. Faz muitos anos que eu não vim aqui. Aí eu já tinha, eu vi uma matéria e aí eu fiquei, falei, lembrei, falei, vou voltar lá pra comer de novo. E hoje eu vim, tive a oportunidade de vir. E aí o que completa o charme dessa história é saber que a primeira receita foi feita há 80 anos aqui na capital paulista, em uma das mais tradicionais lanchonetes de São Paulo. E a receita é tão famosa por aqui que eles chegam a vender em um ano mais de 130 mil sanduíches de Bauru. Com certeza deve ser bom demais, né? E eu, que não sou boba nem nada, não vou embora sem experimentar então o verdadeiro Bauru. Obrigada. Fica até difícil de falar depois, viu? Dá pra entender bem porque estamos falando de um sanduíche premiado, que além de tudo foi declarado como um patrimônio imaterial do estado de São Paulo. Agora, no final do ano de 2018, foi promulgada a lei estadual, onde reconhece o Bauru como um patrimônio imaterial do estado de São Paulo. Então, ao lado do virado paulista, então o Bauru também representa a culinária, a gastronomia e a cultura do estado de São Paulo. Ficou com água na boca aí? O Rodrigo é um dos donos da lanchonete, um negócio passado de pai pra filho. Ele conta que, na verdade, quando o avô que foi garçom no local comprou o estabelecimento, já existia o sanduíche que sempre foi o carro-chefe da casa, mas que não tem a receita guardada às sete chaves, não. Então, se apertou a vontade aí, a atenção aos ingredientes e a maneira como é montado o Bauru. Vamos lá, Rodrigo, o que a gente precisa pra essa receita? Então, pão francês partido ao meio, numa metade do pão, tiro o biolo, guarda à parte. Na outra metade do sanduíche estão finas fatias de roast beef. Então, de seis a sete fatias, depende do tamanho da peça de roast beef. Nada de economia, né? Nada de economia, tem que estar sempre igual. Rodelas de tomate. Normalmente três rodelas. Pepino em conserva, sal. E aí, na outra metade do pão, vamos colocar o queijo derretido em água. Então, dá pra fazer em casa. É lógico que quando a gente vê aqui no vídeo, nós preparando, a temperatura dos equipamentos é diferente, né? Elas são mais altas as temperaturas do que a gente faz em casa. Mas dá pra fazer, dá pra brincar e experimentar. E a forma como você vai comer, o que vai acompanhar esse sanduíche, você escolhe. Agora, o que no fim não muda mesmo é a deliciosa experiência de provar o verdadeiro bauru. É muito bom e, porque come uma vez, você tem que voltar. Porque o segredo é inigualável. É uma mistura de sabores que você tem que experimentar pra saber. É muito bom. É muito bom.